Vocês já viram a Hybrid Jogger, a calça tecnológica da Insider aqui no canal antes Mas o que eu não falei ainda foi sobre a versatilidade dessa danada Ela cai como uma luva tanto pra você ir dar um treinão, suar com ela, ter qualquer tipo de atividade esportiva Quanto pra sair arrumado, no jeitinho, pra um jantar, por exemplo É um verdadeiro pau pra toda obra Eu, como vocês estão vendo aí, só troco o tênis e uso ela pra tudo Agora que saiu essa onda de calor miserável, voltou a ficar meio friozinho aqui em Campinas E ela é 2, 3 em 1, porque tem caimento justo, mas é respirável Estica, desamassa no corpo e não desbota É uma mistura de poliamida com elastano E vai do P se você for anão ou curtir calça coladinha no estilo chororó Ao XGG, se você for um abaiaca igual o Carrano Então aproveite você também toda essa versatilidade enquanto temos o nosso código promocional funcionando Pra pegar 12% de desconto É só botar lá sexto round tudo junto no ato da compra, perto do checkout E claro, pra acessar o site da Insider, é só clicar no primeiro link da descrição Ou também no comentário fixado Beleza? Vamos pra resenha Não sei se vocês sabem, mas todo lutador que bate peso no UFC e por algum motivo não luta no dia seguinte Recebe a sua bolsa, porque a empresa entende que parte do trabalho foi feito Geralmente funciona assim, a bolsa do atleta se divide em aparição e vitória Se você foi lá e bateu o peso, você apareceu, mesmo que não role luta Se vencer, aí tem um adicional que geralmente é o mesmo valor da aparição Tipo 50 mil mais 50 mil Exemplo 1, Jared Canounier foi o reserva de Israel Adesanya vs Sean Strickland no UFC 293 Como nada aconteceu com os protagonistas, ele bateu o peso e não precisou lutar Então ele recebeu a bolsa de aparição, 100% justo, necessário até porque corte de peso é um baita trampo Pra muitos lutadores, inclusive, é a parte mais difícil do MMA Exemplo 2, no dia 5 de julho de 2014, eu estava em Las Vegas pro UFC 175 Que tinha Chris Weidman vs Liotto Machida pelo cinturão dos médios como prato principal No card principal, lutariam os pesos pesados Stefan Strouve e Matt Mitrione Mas durante o card preliminar, chegou a notícia de que o holandês havia passado mal, desmaiado no vestiário E estava indo pro hospital A gente descobriu que o cara tinha uma condição cardíaca que inclusive interrompeu a sua carreira por um tempo Nesse caso, ambos receberam a bolsa por aparição Vocês entenderam, né? Acontece que toda regra tem a sua exceção No UFC 291, o americano Stephen Thompson cravou 77 quilos e 200 gramas Mas não lutou com o Michel Pereira Ainda assim, deve ter recebido a sua bolsa por aparição Que certamente fica na casa dos seis dígitos, certo? Nananina não O Underboy não levou um puto sequer e ficou revoltado por isso Acontece que Dana White encontrou uma brecha na legislação e mandou o seguinte Querido, não houve luta porque você não quis Você se recusou a lutar, então vai voltar pra casa com uma mão na frente e outra atrás Vocês lembram, o brasileiro passou longe do limite dos meio médios, né? Ficou quase 2 quilos acima Mas ainda assim, haveria luta se o Underboy topasse pegando parte da bolsa do Michel como contrapartida Ele se explicou Sou veterano, não quero ceder esse tipo de vantagem pra alguém que não foi profissional E no passado me dei mal quando disse sim pro Darren Till na exata mesma circunstância Mas como o UFC acabou perdendo uma das lutas mais importantes do card graças a essa decisão Dana White foi lá e botou o escorpião no bolso Até porque se for preto no branco vai que vira moda ir lá bater o peso, pegar metade da bolsa e decidir não lutar Eu acho que é um daqueles casos que dá pra entender um pouco os dois lados Apesar de, claro, a gente simpatizar mais com o lado mais fraco da corda Que é o Underboy, lutador que foi lá, bateu o peso, viu o adversário falhando e voltou pra casa com as mãos abanando Só que o Dana White, malaco como é, encontrou uma forma de matar dois coelhos com uma só cajadada Ele compensa o Underboy que botou a boca no trombone Foi em tudo quanto é tipo de podcast reclamar da situação E de quebra resolve um problema crônico que tem na divisão até 77kg Que é encontrar um adversário pro danado do Xavikatrakmonov O careca então virou-se pro Thompson e disse Escuta aqui, querido, quer reaver aquela grana, dobrar sua próxima bolsa? Muito simples, pega esse cara aqui invicto com 100% de letalidade Vejam bem, o Underboy já havia recusado luta com o Nômade em mais de uma situação Há um ano e meio, como disse no programa MMA Hour, abre aspas A primeira vez que me ofereceram eu nem sabia quem era, obviamente recusei E mês passado, logo depois da não materialização da luta contra o Michel Pereira Próprio Dana White explanou isso numa coletiva de imprensa Agora a situação mudou por dois motivos Xavikat ultrapassou no ranking com as vitórias sobre Neil Magny e Geoff Neal É o sexto contra o sétimo da lista E principalmente porque o cheddar deixa tudo mais saboroso e palatável Quando lancei um vídeo aqui no canal sobre a situação desoladora do Xavikat Que buscava luta desde março E o único corajoso que disse sim, o Kelvin Gaston fraturou o nariz O comentário que mais recebi foi Dana White vai ter que molhar a mão de alguém pro cara não desanimar E vocês estavam mais do que certos Se não fosse esse doping financeiro Esse incentivo, o Hakmonov dificilmente botaria a carreira pra frente ainda em 2023 Mas Thompson não quer que vejamos assim No podcast do concunhado Chris Weidman ele explicou, abre aspas Eles vão a dicionário que estavam me devendo da última luta Não acho que estão me subornando Era o fato de que eu queria alguém e não tinha muita coisa acontecendo O UFC ligou e disse Ei, luta com o Ian Gary no Madison Square Garden Disse não, não luto com caras menos ranqueados Aí ofereceram o Xavikat de novo Acho que com essa vitória disputa o cinturão Bom, segundo o dicionário a palavra suborno quer dizer Oferecer dinheiro a alguém buscando obter algo ilegal Então Thompson tá certo, não foi um suborno propriamente dito Mas o próprio cara admite que o casaco só ficou atraente E o contrato pro UFC 296 foi assinado Depois que um zero extra foi adicionado Na coletiva de imprensa do Contender Series da última terça-feira Dana White reagiu a essa declaração com um sorriso e as seguintes palavras Se ele disse isso, deve ser verdade No final das contas, se luta por dinheiro E nessa linha de trabalho, todo mundo vai ter seu preço Até mesmo uma situação que no campo esportivo é de alto risco E baixa recompensa pode facilmente mudar de rumo com o número certo Charles Dubronx foi defender o seu cinturão fora de casa Em Abu Dhabi contra o Islam Mahashev Pra isso o UFC obviamente o compensou muito bem E no caso do Wonderboy, é mais do que justo que isso aconteça Ele não foi compensado pelo serviço no UFC 291 E vai pegar uma baita bucha de canhão tendo mais de 40 anos É aquele negócio, se é pra entrar pelo cano Que pelo menos faça o pé de meia no processo Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista O que vocês acharam dessa situação Que acabou ficando boa pra todos os lados O Wonderboy vai ser muito bem pago O Chave Kat conseguiu uma luta O Dana White tem uma luta bacana pro card principal do dia 16 de dezembro Mas comentem livremente aqui embaixo no vídeo que eu quero saber a sua opinião Não esquece também de deixar o like, é muito importante aqui pro canal E não percam o último vídeo aqui do sexto round Que foi o documento queixo sobre John Jones e Vitor Belfort O dia que o brasileiro afrouxou Pelo menos o braço do americano Essa luta acabou de completar 11 anos E o Carrano faz um apanhado incrível Sobre tudo que circulou John Jones e Vitor Belfort na época Clica no link aqui do lado e confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Obrigado